Este é um novo lugar e sempre um encontro, hoje para falarmos de mulheres, das nossas emoções, também daqueles movimentos mais de transformação, de mudanças e tenho comigo hoje, somos quatro mulheres precisamente para falarmos de tudo isto deste nosso mundo e se calhar começava para vos apresentar, bem-vindas. Obrigada. Paula, ativista de género e mais. Bem, formação de jornalista, hoje em dia consultora de comunicação, mas com esta vertente da ativismo pela igualdade de género, pelos direitos femininos muito vincada, sou com a autora, com a Patrícia Reis, do podcast Um Género de Conversa, que foi recentemente premiado, continuo a escrever para algumas publicações nacionais e às vezes internacionais sobre este tema e participo em conferências, debates e nestas conversas maravilhosas em que discutimos a vida no feminino. Teresa. Sou fisiologista na gestão do peso, tenho uma clínica especializada em gestão do peso e em anti-aging, porque não é uma expressão muito adequada, mas é por isso que as pessoas conhecem com essa expressão. E, enfim, sou doutorada nesta área da gestão do peso e do envelhecimento saudável e trabalho com muitas mulheres. E a Joana? Olá, boa tarde, sou fundadora do The Therapist, é uma cadeia, não sei se pode dizer, dois restaurantes saudáveis, funcionais. Temos também uma loja online de produtos funcionais, um espaço para eventos e workshops e também uma muito pequena clínica, nada comparado, de nutrição funcional também. Eu comecei por falar na questão do encontro, eu adoro esse lugar que é o encontro. Eu costumo dizer, quando vi uma exposição que era o Anne-Philippe, Matt e Isabella, que falava deste valor intangível quase, o que se gera quando as pessoas se encontram e, portanto, começava por aí, precisamente, se calhar, começámos pela Teresa. Falando, então, deste encontro, onde é que as mulheres se encontram hoje? E, se quisermos, podemos dar aqui múltiplos sentidos, como é que ela se realiza, como é que ela está na sociedade, onde é que a encontra hoje em dia? Eu acompanho maioritariamente mulheres, embora depois também tenha homens, e é importante perceber-se também, que faz parte desta conversa, que os homens também já se preocupam com estas coisas do envelhecimento saudável e do emagrecimento, porque não é um lugar só da mulher. Mas, embora nós tenhamos muito mais mulheres com essas preocupações, até porque eu acho que ainda vivemos num mundo em que é cobrado isso à mulher e, à medida que nós vamos envelhecendo, a cobrança ainda é maior e a nossa biologia, que é muito a minha área e a fisiologia, está contra nós. E, portanto, eu acho que a mulher passa a estar numa fase da sociedade, numa fase do mundo difícil. E assumo isso porque eu própria tenho, à medida que vou envelhecendo, tenho tendência para atrair mulheres da minha idade, porque há uma empatia, não é? Portanto, há uma aproximação. E, na realidade, nós acabamos por perceber muito o que é a vida das mulheres, há uma partilha muito grande. E eu acho que é uma demanda muito difícil. As mulheres hoje têm carreiras, para além de ser mães e, obviamente, filhas, e esta parte fala-se pouco da demanda que ser filha de pais já envelhecidos traz e, depois, têm que ter um corpo e têm que ter uma determinada apresentação, que, a partir de uma determinada idade, é muito difícil. E, portanto, eu acho que as mulheres, às vezes, estão muito atrapalhadas. Eu acho curiosa a expressão que a fisiologia está contra nós, porque, na realidade, é contra nós, no geral. Se pensarmos num processo de envelhecimento, como algo que acontece contra nós, eu acho que até é um processo de celebração, é um processo natural e é maravilhoso e, ainda bem que acontece, é sinal que estamos vivos e vivas. Isto também acontece para os homens. Mas, depois, a sociedade está contra nós, mulheres. Basta pensar, por exemplo, um homem de cabelo grisalho, é um charmoso. É um charmoso, não é? É um charmoso. Nós somos umas descuidadas, não é? As rugas aos homens são sinais da vida, do tempo a passar. Nós não, é um alvo a bater. Olhamos para a parede do supermercado e das farmácias e, enfim, temos ali 50 produtos dedicados a tirar qualquer tipo de sinal de envelhecimento. Portanto, é engraçado falarmos nisto, que é, fisiologicamente, o processo acontece de igual forma. Socialmente, a penalização é substancialmente diferente e isto traz-nos a um peso gigante de estarmos sempre a cumprir expectativas a nível social e, muitas vezes, expectativas totalmente irreais, convenhamos. Até connosco próprias. E connosco próprias. Aliás, basta pensar, a minha primeira pergunta que eu te fiz foi, vai haver maquilhagem ou não? Porquê? Porque é esta cobrança. Às vezes, mais do que uma mulher diz, o que é avaliado é a aparência com que ela está e, principalmente, quando envolve esta exposição da nossa imagem. Não é o acaso que as mulheres resistem muito mais a aparecer publicamente. Este é um dos fatores. É verdade. O que eu sinto é que não é só em termos estéticos também, mas eu acho que nós, mulheres, nos impomos muita coisa. E eu costumo dizer que fomos um bocado parvas porque nós emacimpámos-nos, saímos para trabalhar, mas continuámos com tudo em casa ainda, não é? Portanto, nós simplesmente pusemos mais cargo aos nossos ombros e, hoje em dia, temos de ser a melhor profissional, a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor mulher, a que está sempre linda, maravilhosa e que consegue fazer este malabarismo diário de manter os filhos alimentados, com comida bio, de eu própria comer bem, ir ao ginásio, ter slow mornings, isto, aquilo. E eu acho que nós, como mulheres, também nos impomos muito, muita coisa e que, por vezes, não é tão realista, não é? Mas acho que também há uma sociedade que nos diz que, ai, vocês queriam igualdade, então agora têm de ser perfeitas e isto é descobrado. E depois, claro, quando tens destas vozinhas que vêm de todo lado a dizer, tu tens de estar linda, tu tens de ser uma profissional perfeita como se não tivesses filhos, tu tens de ser mãe como se não tivesses uma carreira, tens de estar perfeita em todos os momentos, acabamos por ceder a isso e embarcamos porque eu acho que as mulheres têm uma falta gigante de tempo para parar e pensar e para olharem para dentro. E eu acho que isto é uma crise gigante que nos afeta, que nos afeta a vários níveis, incluindo a nossa saúde física e mental e que nos afeta na nossa perspectiva, muito enviesada também, como nós próprias nos projetamos no mundo. Eu também acho que há, não é só uma falta de tempo, é uma falta de o saber fazer. Sim. Enfim, as pessoas... Também o que ninguém nos ensinou. É, e portanto essa procura é por aprender a fazer isso, a olhar para dentro e não ter medo de o fazer, porque isso implica manobra, isso implica coragem, não é? Portanto, eu não acho que são as mulheres que se impõem a elas próprias, é a sociedade que impõe. Também, também. Sim, isto é subliminar, está em todo lado, está nos livros, não é? E portanto as mulheres acabam por ter que responder, como dizias e bem, às expectativas, não é? E isso é duríssimo e a dada altura nem é só tempo, não têm tempo, é têm dificuldade em o fazer, têm dificuldade em procurar a ajuda certa e às vezes eu interrogo-me, e há ajuda certa? Onde é que ela está? Para nos ajudar a pensar sobre isso. Qual é o nosso lugar aqui, não é, Wanda? Sentei um bocadinho que o nosso grande desafio acaba por ser não encontro, um desencontro com o que existe, com... Eu acho muito engraçada esta palavra do encontro. Ainda há pouco tempo falava nisso num grupo de mulheres com quem eu me encontro para networking regularmente, que era uma coisa que eu recusei durante o mês. Eu pensei, não, nem pensar, não vou fazer lobby, nem pensar. Ingenua, não é? Hoje em dia percebo a beleza do encontro entre mulheres em espaço seguro para nós podermos falar umas com as outras sem estarmos preocupadas. Somos de ter alguém a responder-nos de forma condescendente, se estamos a ser ou não avaliadas, porque na realidade nós, junto dos homens, na larga maioria das dimensões da nossa sociedade não somos vistas ainda como pares. Portanto, é muito bonito estes encontros em que as mulheres se juntam, ao contrário daquilo que historicamente nos foi fomentado, que é nós termos uma desconfiança umas com as outras. Era uma questão de sobrevivência durante séculos, não é? Quer dizer, nós tínhamos de abater os outros alvos porque estávamos totalmente dependentes e as mulheres eram sempre concorrência. Hoje em dia já não é assim. Mas continua a ser fomentada esta desconfiança, até com aquelas coisas. Ah, as mulheres são todas umas cabras umas para as outras. Ou vimos isto numa base muito regular. Mas será que é mesmo? E será que as mulheres realmente são umas cabras, desculpa uma palavra, mas é esta a expressão, umas para as outras porque querem ou porque também são incentivadas a ser? Ou porque quando chegam a terminar os postos também têm tanto medo que o posto lhe seja retirado, que também tratam as mulheres mal, as que estão abaixo e querem lá chegar. Portanto, eu acho que nós não podemos menosprezar o poder de nos juntarmos, que é realmente se as mulheres todas se unissem e deixarem de ter esta desconfiança, o que é que pode vir desse potencial, dessa força conjunta? Tem sentido isso também, mesmo dentro do vosso universo, de ar, de trabalho. Não todas empreendedoras, não é? Sim, exato. Eu este ano também comecei a frequentar encontros de empreendedoras, que para mim também era aquela coisa, vamos todas para lá falar, não é? Não tenho mais para dizer. E realmente é muito interessante ver a união que há entre mulheres, a entreajuda, e realmente é isso, nós temos este preconceito já estabelecido, ah não, porque as mulheres delas são muito invejosas, e não sei o quê, e pronto, é assim para ver o que é que tens ou não tens. Não é nada disso mesmo, acho que as mulheres unidas é mesmo, jamais serão vencidas. É verdade, só temos éramos unidos. Temos muita coisa em comum, muita coisa em comum, enquanto que os homens podem, não sei, eu acho que no geral os homens têm vidas muito diferentes, nós temos sempre pontos em comum, sempre. Mas os homens fazem este lobby há séculos, e não se têm dado mal, não é? Olhamos para a nossa volta, não é? Eles que estão nas grandes esferas do poder e de liderança em todos os cargos do mundo, portanto, eles não se têm dado mal nesta entreajuda, neste boys club que foram criando. Eu acho que, claro que no futuro, pelo menos o meu desejo seria que nós não precisássemos de women club e de men's club. Não, acho que era bom, era termos tipo o club, não é? Exatamente, exatamente. Mas eu acho que nós estamos longe de lá chegar e realmente estarmos juntas e darmos a mão umas às outras. A tal palavra que agora está mais em voga, a sororidade, faz parte deste caminho para que um dia possamos chegar a uma altura em que todas as pessoas, independentemente do seu sexo, género, etnia, religião, etc., estão de mãos dadas e seguem caminho. Não é só uma questão da etiqueta, não é? Não está só na roupa ou no gender? Não, é gostoso, não. Tem sentido, ou seja, também nesta lógica de onde se parte, para onde se chega, alguns movimentos de transformação, ou seja, alguma evolução, algumas mudanças que tenham sido assim marcantes efetivamente naquilo que é a mulher hoje? Eu acho que isso chegando à experiência que tenho e ao acompanhamento que faço, eu acho que há que também aqui ao nível da medicina uma evolução na mulher, portanto, uma maior oportunidade de se tratar, uma maior oportunidade de envelhecer de forma saudável. Nós hoje, infelizmente, vivemos mais anos e, enfim, temos forte probabilidade de nós todas chegarmos aos 90 anos e, portanto, metade da nossa idade nós já vivíamos envelhecidas, não é? E hoje não. E hoje a medicina, a nutrição, a medicina faz com que nós consigamos ter uma melhor qualidade de vida, pensar melhor, acabamos por depois ter mais probabilidade de pensar melhor e até, enfim, em termos de reprodutivos, ou seja, a medicina tem de facto sido uma aliada nesta transformação da mulher e a mulher hoje tem essa consciência de que pode viver melhor e numa qualidade de vida melhor, com mais saúde para envelhecer. Hoje uma mulher de 50 anos não é uma mulher velha. Há uns anos atrás a minha mãe com 50 anos era uma mulher velha envelhecida, já pouco esperava e hoje uma mulher com 50 anos pode estar a iniciar uma vida totalmente diferente daquela que teve até então, não é? Joana, dentro daquilo que tem sido o teu pescoço, até porque tens feito várias mudanças, houve assim algum que achas que efetivamente tenha aqui marcado aquilo que é o papel ou os vários papéis da mulher na atualidade? Acho que estamos num caminho muito positivo, a mim, na minha área da restauração, é uma área um bocadinho diferente, ainda estamos aqui uns aninhos atrás, basta olhar agora para as estrelas Michelin e vermos que são só homens, não é? Numa área que sempre foi de mulheres, não é? Não há aquela brincadeira de o gado da mulher é na cozinha, então pronto, não percebo porque é que não há estrelas Michelin mulheres em Portugal. Agora tivemos um prémio e o Chef World foi uma mulher. Exato, exato, é isso, eu acho que é aos poucos e acho que é realmente reconhecer que há aqui passos que já estão a ser dados, que estão a permitir que as mulheres fiquem ao nível dos homens, mas eu acho sinceramente que não há muito para fazer. Muito para fazer. Acho que há outro momento, muito recente, que é o momento do Me Too, que também marca um ano e um depois na forma como as mulheres são percepcionadas na sociedade e como nós entendemos que este nosso ponto de encontro do nós juntas conseguimos que as nossas vozes se tornem mais audíveis, não é? Porque só uma mulher dizer que foi vítima de assédio ou de violação sexual não é tida em consideração. De repente tens milhares de mulheres a dizer de vários pontos do mundo que é Me Too, em mim também me aconteceu e de repente isto ganha. Ganha escala. Ganha escala, não é? Mas não deixa de ser triste que seja preciso milhares de mulheres dizerem que isto acontece para de repente se começar a refletir no tema, mas mesmo assim sempre com a pergunta do tens a certeza? Será que foi mesmo assim? Pronto, ainda estamos nesse patamar, mas pelo menos a nossa voz já começou a ser ouvida em relação a este problema. Em relação àquela grande questão sempre também muito à volta da mulher, da imagem perfeita, não é? Nós temos estado aqui já a tocar em alguns temas, ainda sentem que existe essa pressão, ou seja, nós também vemos indústrias, a moda, a beleza, tem dado ligeiros, mas tem dado alguns passos também, no sentido de uma questão mais de identificarmos quando outro tipo de corpo e afins. Como é que vocês olham para esta evolução, sim ou não, em termos de julgamento quase, porque eu vi isto, como eu me pinto, maquilho? Eu ainda acho que isso existe. Os conceitos? Ainda existe, claro. Acho que é dinâmico. Eu acho que aquilo que é exigido, aquilo que foi exigido há uns anos atrás e não há muito tempo, hoje já foi transformado. Acho que as meninas que hoje têm idade para ser nossas filhas já têm outro tipo de pressão. Eu recordo-me de ter pessoas a entrar-me, isto é verídico, com a filha pela mão e pedir-me que eu fizesse com que a filha tivesse um rabo igual ao da Carolina Patrocínio, não é? Ou, eventualmente, isto é real, ou eventualmente que as meninas não juntassem as duas coxas, que houvesse um intervalo entre as duas coxas. Mães e meninas a fazer, e mães a fazer vontade às meninas, porque é um estereotipo. Hoje não. Hoje já temos, enfim, é diferente. Hoje há uma aceitação de diferença. Já, eu noto isso em idades mais jovens, que já há uma aceitação da diferença e da originalidade de um corpo, e eu apreciar da diferença que aquele corpo tem por ser único, porque é o desta mulher, ou o deste homem, já se assiste a isto numa geração bem mais nova. Eu confesso que agora, andar no metro e ver estas miúdas novas, assim, de escola secundária, de repente, com aquelas lícaras e refegos de fora, barriga na amostra, sem problema. Eu penso, não, a minha geração é uma geração super castrada nesse sentido, não? Você fica a medir tudo, põe ou não põe a amostra, não, decota, barriga nem pensar, é solite, e eu acho que nem, mas eu acho que também tem muito a ver com a existência de mais role models, nestes meios mais mediáticos, não só entra nas redes sociais, e hoje em dia já não tem só aquele estereotipo. Nós crescemos que era supermodels, não é? Exatamente, aquilo era aquela medidazinha e não passava dali, e até sendo usava uma figura quase muito ligada a distúrbios alimentares, não é? E não se falava da questão da saúde pelo meio. Hoje em dia já se fala da questão da saúde, acho que ainda há uma mistura um bocadinho de, quando se fala em diversidade corporal e em tamanho corporal, acho que há aqui uma tentativa de, ah, estão a promover a obesidade, não é isso. Uma coisa é saúde, outra coisa é beleza, não é? E dizer que uma mulher tem direito a ser bonita tendo determinada medida, não significa que se está a fazer uma apologia à obesidade. Acho que são conversas que precisam de ser tidas já em paralelo, mas que já começam a insistir. Mas é importante tê-las. Eu acho que é muito perigoso dizer-se que alguém que, por exemplo, aparece numa capa de revista sendo gorda, de repente é um mau exemplo para a sociedade. E isto tem acontecido, não é? Esse exemplo em particular, não. Mas a forma como essas mulheres às vezes se comunicam, enfim, já há esse movimento, já há essa preocupação, pode de facto aceitar-se a obesidade como uma coisa natural que não tem qualquer interferência com a saúde. E a obesidade é uma doença crónica. A obesidade não é um tamanho do corpo, é uma doença crónica. Eu acho que é mesmo preciso fazer esta distrinça desta informação. É preciso fazer esta distrinça, exatamente. Eu, se calhar, tenho muita sorte com os exemplos que sigo. Por exemplo, a Demira Ashley Graham, que é uma mulher que tem sido incrível no desconstruído de estereótipos em relação à diversidade corporal. Acho que há várias marcas e vários estilistas que também têm embarcado nesse caminho. Acho que também há uma apropriação muito grande em termos de marketing para estas matérias. É moda, não é? Todos eles agora têm que ser por dois modelos. Para mim, chateia-me mais se a apropriação não tiver uma causa por trás e não ajudar a mudar a mentalidades. Mas também existe aqui a apropriação para fins comerciais. E ainda há aqui esta questão também em relação à moda, algum preconceito na forma como se veste. Por exemplo, vocês são vaidosas? Sim. Eu sou muito. Qual é a vossa relação com a moda? Sim, e lá está. Enquanto feminista convicta e com opinião na praça pública, há uma série de estereótipos como são dirigidos, não é? Poder ser feminista, por exemplo, nunca poderia estar com este casaco cor-de-rosa. Deveria ser uma ofensa às feministas. Quer dizer, o feminismo não vive da cor da roupa, nem do batom que se põe nos lábios, nem de tirar ou não tirar os pelos, não. O feminismo vive da liberdade individual, de cada um poder ser aquilo que bem quiser e da igualdade e da equidade entre todas as pessoas. homens e mulheres. Mas há este estereótipo logo muito associado, que é, não, ela devia, como assim, pintar as unhas, gosta de se maquilhar. Sim. É tipo que a roupa diz muito sobre nós, não é? Não é só uma questão de, uma questão estética só de moda, é uma questão de tipo de... Falo por mim também quase. Sim, eu acho que hoje em dia, não sei, eu não sinto muito, e eu tenho equipas muito jovens, não sinto muita discriminação em relação à forma de vestir, cada um veste-se como quer e não sinto que haja esse tipo de discriminação. Pelo menos nas camadas mais jovens. Em relação um bocadinho à parte estética que estávamos a falar antes, eu acho que tem muito a ver realmente com a geração de cada uma de nós. Porque, por exemplo, eu fui mãe, eu tenho um bebê de um ano e meio, eu sinto muita pressão para estar apresentável no verão quando chegar à praia e vir às minhas amigas. Há essa pressão, há essa... Então, mas já passaram dois anos, como é que ainda tens barriga? Como é que... e tens restaurantes saudáveis, como é que é isso? O que é que andas a comer? Não é? Não é? Não é? Uma justificação social. Sim, desculpem. Eu pari uma criança de quase quatro quilos. Está bem? Peço desculpa. Mas eu sinto que ainda há muito isto dentro, pelo menos, da minha geração. Se a geração mais nova está diferente. Eu acho que sim. Eu vejo pela minha equipa. Não há tanta esta pressão do corpo. Não há estes estereotipos de magreza, de extrema magreza. Não vejo isso acontecer. E ainda bem nas camadas mais jovens, porque acho que esse é o futuro, não é? Mas em relação à roupa, eu acho que ainda há alguma discriminação e em determinadas faixas etárias, sim. E percebo isso, por exemplo, na minha profissão. Eu não tenho uma forma muito convencional de me vestir para a minha profissão. E, a partir de uma dada altura, entendi que era assim que eu me queria posicionar. Era essa ou esta que eu sou. E expresso-me através daquilo que visto e entendo a roupa como algo que nos dá alguma singularidade também, porque é uma expressão das pessoas. Mas, obviamente, que está rotulado e não é, por suposto, uma pessoa que está atrás de um consultório, por trás de uma secretária, não estar de bata ou ter as pernas à mostra ou pentear-se de determinada forma, ou usar determinada... Eu acho que isso é uma expressão das pessoas e acho que se deve incentivar as pessoas a ter essa singularidade também. É uma coisa que deve ser discutida, porque eu acho que ainda não estamos nesse lugar. E parece uma coisa tão simples como moda, mas não é. É o direito a eu expressar-me através do que visto. Do que visto, exatamente. E, portanto, seja o que for. Acho que há necessidade de fazer esse caminho ainda. E, a par disto, estamos muito condicionadas pelas questões do assédio. Eu pergunto-me se vocês, quando saem à noite e decidirem vestir uma mini saia, ou se estiverem a andar sozinhas na rua, a regra geral, o que é que fazem? Tem alguma? Eu, para já, não saio à noite, não é? Mas, imaginando... Não, assim, eu tenho sempre... Exato. É de voltar. Não, temos sempre algum... Eu, pelo menos, tenho algum receio, não é? E estamos sempre assim, para sair para baixo, não é? Casacão grande e assim, não é? Casacão e não sei o quê. E há sempre aquelas horas que dizem, onde é que tu vais? Não é? Quando vamos, onde é que tu vais? É que a pessoa é, se nos topamos muito, somos umas púdicas. Se mostramos demais, somos umas galdérias. Se levamos umas pernas à amostra à noite, estamos potencialmente a pedi-las. E eu acho que ainda há muito esta dimensão. Que nos condiciona na nossa livre expressão, através da roupa que vestimos, não é? Não é assim tão livre a forma como nós nos apresentamos ao mundo fora de casa, não é? Está condicionada por todas estas... Nós temos de estar sempre a auto-proteger-nos e isso é... Ainda é um peso muito grande que também levamos às costas. É muito cansativo. Estão ligeirantes. Fazendo aquela ronda, assim, de respostas rápidas, peça preferida no guarda-roupa? Minissaia, agora ficou minissaia. Eu sapatos, sem dúvida. Eu os vestidinhos de verão, adoro. Aqueles dalsinhas, muito simples, adoro. Peça de sonho, aquela que queriam ter e ainda não têm. Um vestido de lantejoulas. Também alinhava num belo vestido de lantejoulas. A minha, um vestido comprido, com uma cauda enorme, que só se usa uma vez. E que, talvez, talvez isso. Não... De resto, acho que tem tudo. Ténis? Sim ou não? Sempre. Por favor. Sempre. Estiletes? Nunca. Não, com dois filhos. Não, com dois filhos nós vestimos e treinamos a ver se conseguimos apanhar a criança sem ter... Não, e com a calçada porque não tinha nada de si. O que é que não falta na vossa mala em termos de um elemento mais feminino? Ela é móvel, mas ela tem em todos, não é? E um batom vermelho. Sempre batom, também. Acho que o batom vermelho é um statement, pelo menos para mim. Correto de olheiras. Compreendo. Conforto, bom gosto. Combinam? Sim. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Às vezes não tanto. Às vezes depende das circunstâncias. Para mulheres pequeninas como eu, eu gosto muito dos saltos altos e às vezes não estou necessariamente confortável. Mas como passo o dia inteiro a dar consultas sentadas, tenho essa amenece e tenho o carro próximo. Mas gosto de saltos altos porque sou baixa e na realidade nem sempre é confortável. Viagens só entre mulheres, sim ou não? Sim, faço todos os anos, uma pelo menos. Sim, acabei de fazer. E o que é que não falta na vossa mala de viagem? Ou o que é que vão ocorrer comprar? Não, na minha mala não falta um reader, um e-reader. Eu já não ando com livros físicos, só na cabeceira. Mas uma coisa feminina? Claro. Ai, não me faltam nenhuma as pessoas de maquilhagem. Eu não vou para o lado nenhum sem a minha maquilhagem. Nunca. Para viajar para país nenhum. Eu diria que talvez o biquíni. Biquíni? Eu sou uma pessoa de água. Até no inverno. Até no inverno. Vou sentar para o clube de motel que tenha uma piscininha ou que dê para saltar para o mar. Como já aconteceu. Em termos, há pouco, acho que logo no início falámos da questão de, às vezes, a falta de tempo e, às vezes, conseguir identificar até o que é que é bom, não é? Como é que eu vou fazer toda esta gestão? Mas acho também que, cada vez mais, a mulher está também preocupada e a dar alguma prioridade ao seu estilo de vida. O que é que vocês, por exemplo, não abdicam? Um ginásio? Uma meditação? Ou seja, onde é que vão encontrar também esse outro lado para, no fundo, equilibrar toda a outra pressão que nós estávamos a falar? A minha aula é de dança de alta intensidade. São aulas de uma hora e meia a duas horas, a dançar como se estivesse a sair à noite. Faço duas a três vezes por semana e, normalmente, é o fim do dia, que como mães sabemos que o fim do dia é terrível, mas é algo inegociável em minha casa e mesmo o meu marido diz vai, por favor, que eu já não tenho duro, vai lá a tua aula e, para mim, isso é fundamental para manter aqui a sanidade, porque eu tenho muita energia, não sei se já repararam. Eu vou todos os dias ao ginásio. Eu sou grande defensora do treino de força e, à medida que as mulheres vão ficando mais velhas, não há como fugir se queremos manter a nossa saúde. e, portanto, temos mesmo que manter o nível de massa muscular. E isso só nos é dado num ginásio com exercício de força, com exercício de cargas. E acho também que é um dos melhores. Eu trabalho muito na área de anti-inflamação. O último livro que escrevi foi sobre anti-inflamação e é um dos melhores anti-inflamatórios que nós podemos ter, para além de um grande antidepressivo. Portanto, necessariamente, quase todos os dias eu treino de manhã. Olha, eu sou um péssimo exemplo de que já tenho graves problemas de conciliação das várias dimensões da vida, porque a minha profissão de tempo inter tem zero a ver com esta parte do ativismo. Tenho uma criança pequena, portanto, ando sempre aqui neste triângulo muito pouco amoroso. O que eu tento fazer e que, para mim, é sagrado é ir e vir todos os dias a pé do trabalho, que é mais ou menos uma caminhada de meia hora para lá e para cá. É quando eu ouço os meus podcasts, é quando eu faço telefonemas às pessoas de quem gosto muito e com quem eu me quero manter em contacto, que às vezes não é fácil com esta falta de tempo. Portanto, para mim é sagrado fazer a caminhada do ligar a caminho do trabalho e do desligar quando regresso-se a casa. Respostas muito rápidas para terminarmos o nosso encontro. Se nos encontrássemos então daqui a dez anos, mais ou menos, o que é que gostariam que fosse aquele tema, e a gente está obviamente a falar de mulheres, o que é que mudava até lá e qual é que seria o tema? Eu gostava que mudasse este problema gigante da sobrecarga feminina, sobrecarga doméstica, sobrecarga mental, sobrecarga de necessidade ainda de autoproteção, que eu acho que são muitas sobrecargas que nos retiram imenso espaço mental para nós podermos alavancar o nosso potencial para outras dimensões da sociedade. Eu gostava que isso nem fosse tema, não é? Gostava que daqui a dez anos nós já não tivéssemos a necessidade de estar a discutir a sobrecarga da mulher, mas a sobrecarga do ser humano nesta fase da vida. Gostaria muito que já não houvesse diferença como ainda há, claro. Eu talvez gostaria de ver mais mulheres na gestão e na liderança, quer do nosso país, que hoje em dia a participação feminina é praticamente nula, quer nas grandes empresas e que não precisa ser uma cota, como é hoje em dia. Agradecer-vos, foi muito rápido, foi bom, foi bom. Agradecemos o encontro, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Ana.